E aí, galerinha, como é que cês tão? Eu tô bem, porque hoje a gente vai conhecer um novo mod que vai solucionar a nossa vida em questão de conta. Você vai conseguir pagar a conta que você precisar pagar, vai te ajudar em vários desafios. E ainda por cima tem que pensar uma alimentícia muito mais realista do que o do MC Command Center. Então vem comigo, segura minha mãozinha, não me larga e bora pro vídeo. Bom, gente, eu tô aqui com a Liz Brito, que é a nossa sim, que a gente faz o desafio do legado LGBT que é a mágica. Acabou de ter dois aqui, acabou de ter gêmeos. Quem não acompanha essa série, é uma série que a gente faz em live. Então clica aqui no link da descrição pra você ver tudo isso, que tá muito bacana, muito bom. Bom, o que eu vou fazer aqui? Apareceu aqui a opção, ó. Você acabou de se mudar para uma casa nova. Seus serviços ainda não foram configurados para esta casa. Configure seus serviços domésticos no aplicativo SNB Bios. Aí eu vou abrir o aplicativo clicando aqui. Olha só o que vai me aparecer aqui. Olha o detalhe, olha o realismo, gente. Eu gosto de mod que ajuda a gente a transformar o jogo cada vez mais realista. Esse aqui é maravilhoso, vai transformar, deixar tudo bem mais realista. E fica comigo até o final, porque no final eu vou te mostrar como que baixa tudo direitinho, tá bom? Olha só. Serviços domésticos. Vejo, aqui você pode escolher qual é o plano, o pacote da casa que você vai pagar. Por exemplo, aqui, esse aqui é um pacote básico. Então você só vai pagar a energia, a água e a coleta de lixo. Então, ou seja, não vai ter internet, não vai ter celular. Isso é ótimo para quem faz desafio de lixo ao luxo, alguma coisa assim. Você paga o que você usa. Você não vai usar a internet, então não precisa pagar a internet, entendeu? Coisas assim do tipo. Então aqui, por exemplo, esse aqui é um pacote com TV a cabo, celular, internet. Esse aqui é um pouquinho mais forte aqui, premium. Já vou botar aqui para ela esse pacote aqui completo, que eu preciso da TV a cabo, do celular e da internet, não é mesmo? Mas você também pode personalizar os serviços. Personalizando os serviços, você pode escolher exatamente o que você quer para essa casa. E aí, por exemplo, num desafio desse de lixo ao luxo, você pode botar que você quer pagar só a água, sem energia, porque você não tem energia ainda. Enfim, você bota exatamente o que você precisa para aquela situação, para aquela série, para aquele gameplay que você está fazendo, tá? Mas eu, no caso, vou botar esse pacote de boas-vindas completo, tá? Ó, botei aqui. Show! Então, aí, voltando aqui, portal de benefícios governamentais. Olha isso aqui que aparece para a gente. A pensão alimentícia, para quem está acompanhando a nossa série, sabe que o pai dessas crianças, o genitor, né? Porque não dá para chamar de pai, o genitor, ele não quis assumir os gêmeos, né? Então, a gente pode aqui exigir, né, que ele pague a pensão dele, né? Aqui, ó, depósito direto de pensão alimentícia. Personalize-se como dividir seus benefícios de pensão alimentícia e diferenciar os casos. Enviar uma solicitação de suspensão. Por que que aqui não está podendo? Ó, tem essa pensão alimentícia? Solicitar a pensão alimentícia. O sim solicitante deve ter se divorciado recentemente de um sim e o cônjuge e o pagador deve ter pelo menos 1,5 vezes mais dinheiro do que o cônjuge recebitou ou depósito de dinheiro de pensão alimentícia. Personalize como dividir seus benefícios de pensão alimentícia diferentes, contas, não sei o que lá. E aqui é para suspender. Ela ainda não se casou, então ela não é apta a isso. Mas também tem o inscreva-se para fundo de previdência 4 famílias. Não sei por que 4 famílias. Aí para receber esse aqui é como se fosse um bolso família, isso aí é do governo, né? Então, assim, o valor do lote residencial não pode ser superior a 40 mil simoleons ou o aluguel não pode ser superior a 800 simoleons. Não possui um negócio, desempregado ou empregado em meio período ou período integral e ganhando menos de 1.050 simoleons por semana, ser solteiro e não receber pensão alimentícia. Ela pode tentar entrar para essa situação aqui do governo, né? Agora, por que esse aqui do pensão alimentícia não está aparecendo? Personalize como dividir? Não sei. A gente vê conforme a gente vai jogando, por que não está aparecendo essa opção aí para ela. Mas a gente também pode se inscrever aqui, ó. E, ó, aprovado. Ela foi aprovada nesse lance do Bolsa Família aí do The Sims 4. Ela é solteira. Ela mora numa casa de menos 40 mil. Ela, que mais que tinha, recebe menos de 1.050 simoleons, né? Então, ela foi aprovada para o governo de Ciciri, aprovou sua inscrição de fundo de previdência a 4 famílias. Você começará a receber esse benefício semanalmente no início do próximo ciclo de contas. Perfeito. Então, já tem uma ajuda aí do governo. Ó, gerenciar utilitário. Verifique as informações do utilitário e armazene venda utilitários excedentes. Olha só que interessante. É, aqui tem energia. Está mostrando quanto está mais ou menos a taxa de alteração, como que anda aqui, ó. Ó, quanto que ela anda gastando por dia. E aí, você pode até vender utilitários que ultrapassarem aí. No momento, não está excedendo para vender. Mas, se exceder, você tem como vender. Aí, isso aí, meu amor. Só durante gameplay para a gente poder ver como é que funciona isso daí, tá? Aí, você tem contas de serviço público. No caso, ela não tem, né? Pagar imposto de propriedade. Olha isso. Pagar imposto de propriedade. 4 semanas até o vencimento do imposto predial. Custo estimado, 1.263. Você não tem dinheiro suficiente. Meu Deus do céu. Olha isso. Pagar contas com SNB é um outro aplicativo, né? Aí, você pode baixar. Ele te leva diretamente para lá para baixar. Se vocês quiserem um vídeo falando sobre esse SNBank, comenta aí que eu faço esse vídeo, tá bom? E aqui, você também tem como fazer algumas configurações, configurações de custo, né? E tudo isso, ó. Pensão alimentícia, custo de pensão alimentícia, valor total, valor recomendado. Você pode definir aí com o que você achar, o que você achar que deve aí, tá? Para funcionar, gente, você tem que vir aqui no MC Command Center e tem que tirar as configurações em relação a dinheiro. Você clica no computador, clica em MC Command Center, MC Settings e aí vem configurações de dinheiro. Tudo que tiver configuração de dinheiro, você tem que tirar para funcionar esse mod certinho aí, tá? Pagar pensão de alimentos, entendeu? Aí, você pode, você faz tudo aqui, ó. Agora que você ficou até aqui, agora vem comigo que eu vou te mostrar como que você vai baixar e como que você vai colocar no seu jogo esse mod aí. Aí, a gente chega aqui no site do criador, ele explica tudo aqui muito bem, bonitinho. E aí, eu estava vendo aqui, acho que não estava aparecendo a opção de pensão para a criança, mesmo ela tendo dois, porque eles são recém-nascidos. Então, provavelmente, esse lance da pensão deve ser depois que vira bebê. Enfim, a gente pode ver com mais cuidado isso depois, quando a gente estiver fazendo a gameplay. Mas tá aí o mod aí para vocês, ó. O tal da família de fundos, quatro famílias que ela conseguiu, né? Enfim, então, é isso aqui. Aí, você vai descer, descer, descer. E aí, ó, ele já está em português, gente. Quando está assim, é porque já vem a tradução no mod. Você não precisa baixar a tradução separadamente, não, tá? Você clica aqui em baixar agora. E aí, vai parecer que você precisa pagar, mas você não precisa pagar necessariamente. Vem, não, obrigada, apenas me leve para o download. Mas se você quiser dar uma contribuição para o criador do mod, você pode. Clica aqui, vai aparecer essa tela. E você clica aqui para download. E vai baixar na mesma hora. Aí, você clica nessa tia, mostrar na pasta. Ó, aí vem aqui, você clica no botão direito, em documentos, abrir uma nova janela. Electronic Arts, The Sims 4, mods. E aí, pronto. Aquele lance, você cria uma nova pasta, gente. Cria sempre uma nova pasta. SNB, Bios, bota como você preferir. E arrasta o negocinho para lá, ó. Lá para dentro da pasta que você acabou de criar. Aí, aqui, você vai clicar com o botão direito, extrair aqui. E aí, você já pode excluir a pasta zipada. E pronto, já vai estar no seu jogo, tá bom? Então, eu espero que eu tenha te ajudado aí a ter um mod diferente. Para o mais aprofundado, como vai funcionar o mod durante o jogo, a gente vai ver nas nossas gameplays. Então, se você não está inscrito, se inscreve. Clica no botão aqui para se inscrever, tá? Muito obrigada por terem assistido aqui. Deixe seu like bem aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo novo. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Faz que nem fofoca. Espalha esse vídeo por geral. E me segue em todas as redes sociais para o maratonar todos os meus produtos, tá bom? Um beijo. E tchau. Tchau. Tchau.